O Santos Futebol Clube acertou a contratação do meio-campista Rômulo Otero. O jogador venezuelano assinou um pré-contrato de um ano, com opção de renovação por mais 12 meses. Otero surgiu no Caracas, da Venezuela, onde ficou até 2015, quando assinou com o Achipato, do Chile. No ano seguinte, o meio-campista partiu para o Brasil para atuar no Atlético Mineiro. Foram quatro anos no Galo, com 135 partidas, 26 gols e 14 assistências. Já em 2020, o venezuelano teve a oportunidade de vestir a camisa do Corinthians. Pelo timão, ele entrou o campo 41 vezes, marcou quatro gols e deu duas assistências. Na sequência, passou por Cruz Azul do México, Fortaleza e Alcas do Equador, onde estava até então. O meia irá disputar posição com Lucas Lima e Nonato. No Santos, ele terá a oportunidade de atuar com o compatriota Tomás Rincon. Torcedor deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Santos Futebol Clube.